Não sei o que fala, não sei o que não é possível, já não tem como conseguir fazer uma bocinha no jogo, agora essa loja é maior que você também não quer fazer dinheiro, uma semana eu não consegui encontrar um, nem quando você está com dinheiro no jogo você consegue esse lixo, Agora só falta a boca, incrível né, agora só falta a gente, decepcionante te juro, o pior que a gente fala que essa bosta que eu não faz nada, só olha, lixo, ele não faz nada, não arruma, não faz nada, Falei com ele, nem liga, deixei ele então, vou comprar duas vezes aqui, não dá, vou falar daqui, ele devolvi o dinheiro e falo que não tinha tal, a outra falou pra mim que não inspirava mentirosa também, Só tem mentiroso nessa bosta também, mais isso aí mesmo, tentei comprar duas vezes aqui, não consegui comprar, falou que não tinha, a outra falou pra mim que jamais na loja vai ficar sem ter esfragmento, olha que mentirosa, tem que ser ela pra falar essa merda mesmo, Então esse criador também não ajuda em nada, já nem lembro o que falou, Beleza, 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 beleza. 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 Eu vou ver se sim agora Especialismo Eu vou ver se sim Falei! 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 Viro! Compra três, não deu pra comprar quatro? Compra três. Se é que vai dar pra mim. Que lixo, acho que vai dar pra mim. Beleza de jogo, hein? Nossa, tem tudo. Faltando, sei lá, Deus. O cara me faz sacanagem. Tem que ser ele, não fazer cagada. Inacreditável. Não sei porque tô com vontade de dizer, tá? Por que será? Tá, tá. Tá, tá. Deixa eu desistrar aqui, ó. O lixo não tem o que eu quero. Desistar. Simples. Se não tem o que eu quero, eu vou fazer o que nesse lixo? Tchau. Hm. Tchau. 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 Tchau.